Sei que já fiquei sem teu carinho Sei que já perdi o teu amor Sei que não terei jamais Os teus doces beijos, minha flor Sinto tanta falta de ti Todo teu calor é tão cruel O meu viver, a minha dor Se foi o destino que traçou Pra mim, este sofrer Eu não devo reclamar Não, não me interessa Mais ninguém, quero morrer Pra que viver sem ti, meu amor? Não, não me interessa Se foi o destino que traçou pra mim este sofrer Eu não devo reclamar Não, não me interessa mais ninguém Quero morrer, pra que viver sem ti, meu amor?